Olá, eu sou o Cleito, falo diretamente da Grotel de Chapecó e hoje quero falar de um produto para solucionar problemas e manchas indesejadas na parede. Hoje nós vamos falar do produto da Rebotec, um aditivo em pó que ajuda na impermeabilização de paredes. Ele tanto serve para o começo ou ao final da obra, pode ser usado em reboco, pode ser usado nas vigas baldrames. É um produto com um ótimo custo-benefício, ele tem um rendimento bom, ele é fácil de usar, não é um produto corrosivo também, é um produto à base de substâncias naturais, uma tecnologia nano, produz uma alta performance nas paredes, evitando assim infiltrações e aquelas manchas indesejadas. Esse produto você pode encontrar nas nossas lojas Agrotel ou no nosso site Agrotel.